Nesse problema, ele fala que a torneira enche o tanque em 4 horas e o ralo esvazia esse tanque em 6 horas. Bom, quem dos dois é mais rápido? A torneira ou o ralo? Então, nesse caso, como a torneira enche em 4 horas, ela é mais rápida do que o ralo. Isso quer dizer que o tanque vai sim ficar cheio. Em algum momento ele vai ficar cheio. Isso deve ser muito bem observado num problema desse tipo. Só que o que acontece aqui é o seguinte. Ele pede os dois juntos. No problema anterior, eu trabalhei o produto dividido pela soma, porque os dois se ajudavam. Eles se complementavam. Nesse caso, não. A torneira enche o ralo esvazia. Um atrapalha o trabalho do outro. Então, quando eu tenho um caso de contradição, quando um atrapalha o outro, em vez de produto pela soma, é só eu fazer o produto pela diferença. Então, o que acontece? Como os valores são 6 e 4, eu faço 6 vezes 4, que é o produto, e embaixo a diferença 6 menos 4. Está ok, amiguinho? Então, ficou o quê? 24 dividido por 2. E a resposta final do tempo em que o tanque vai ficar cheio é 12 horas. E o gabarito correto é a alternativa C.